E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direitamente, o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo a estrelato com o da visão da massa. Hoje tem decisão em duas competições, cara, hoje tem decisão da Europa League, se eu não me engano é quartas de finais e também tem a definição da semifinal da Copa Inglesa, cara. Então o bagulho hoje tá sinistro, hoje tem só jogo decisivo, tem a PL que a gente precisa ganhar, tá ligado? Então a gente precisa subir na tabela, conseguir pontos, então vamos atrás, tá ligado, mano? Antes desse vídeo começar, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem a lojinha do canal lá no site da loja, tá ligado, mano? Com os produtinhos aqui do canal, se você... eu venho não lembrando disso, mas eu queria lembrar você. O link vai tá aqui nos comentários fixados, eu recomendo que você passe lá pra você dar uma olhadinha no que a gente tem, cara. Só tem coisa bonitinha lá e se você comprar, vai ajudar muito o canal e também posta nas suas redes sociais e me marca pra eu poder ver, tá bom? Então é isso, dado o recado, partiu pro vídeo, tá bom? Bora! Bom, gente, estamos aqui na nossa tela inicial do Rumo Estrelato, cara, deixa eu mostrar aqui o calendário pra vocês. Como eu falei, a gente... não, é as oitavas de finais da Europa League contra o Borussia, não sei o que, Gladeste. Aí a gente tem ida e volta, né? Lógico. E aqui a gente vai ter a semifinal da Copa Inglesa contra o Aston Villa, rapá. O bagulho vai tá intenso. Ali, depois, no próximo episódio, a gente vai ter jogo contra o Liverpool. O bagulho louco. Contra o Manchester. Nossa senhora, que sequência, Jesus. Bom, então bora lá, né, pro nosso primeiro confronto das oitavas de finais da Europa League. E é isso, cara. É acreditar, é ir pra cima dos caras, sem medo. Só bora dar início. Se você ainda não deixou seu like, cara, no vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative a senhora das notificações, é vídeo novo todo dia, sete e meia da noite, aqui no YouTube, cara. Então, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua força, cara. Gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo que ajudou a gente a chegar a 10 mil inscritos. Eu vou fazer isso continuar crescendo, tá bom, cara? Então, continua compartilhando os vídeos, continua se inscrevendo, continua deixando like, comentando bastante. Que, mano, só agradece, tá bom? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Caso você queira me seguir lá, eu recomendo bastante, principalmente no Instagram. Porque lá eu converso com todo mundo que me manda mensagem, e eu posto quando tem vídeo novo. Então, cara, acontece muita coisa no Instagram, é muito bom, tá ligado? E o Twitter também é muito interessante. Tem coisa que só sai no Twitter. Tem coisa que só sai no Instagram. Então, precisa saber de tudo, você tem que me seguir nas duas edições. É isso, tá bom? Me segue lá, me segue bastante no Instagram, que eu quero ficar em frente o suficiente pra me ganhar lanche de graça. Esse é o meu objetivo, tá? Se tiver alguma... Alguma lanchonete aí que me assiste, pode mandar lanche pra nós, que é sucesso, tá ligado? Manda que é nóis. Tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Livra o time de Mourinho. Nossa, só o tapa que eu dei pro Harry Kane. Vai, Harry Kane, vai! Vai pra dentro! Faz o gol! Vai refazer! Ah, ele não fez, cara. Nossa, mano. Tinha tudo pra dar certo essa jogada, hein? Agora eu dei um corridão agora, fi. Caraca, Harry Kane. Aí não, né? Aí não, né? Bom, bora fazer de cabeça, hein, time? Nossa, lancei na mão do goleirão. Aí é foda também. Olha, olha, faz o cruzamento! Ah, Harry. Harry Kane, você não tá legal, né, mano? O que que tá acontecendo contigo? Hoje não tá dando. Você não tá fazendo o que você tem que fazer. Tô achando estranho. Não tô achando legal. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Não, deu tudo errado. Ó, já vai acabar já o primeiro tempo. Acabou. 0x0. Pior que a gente tá jogando bem, cara. Estamos três vezes no gol. Esse, mano, mas isso é ruim, cara. É ruim demais estar jogando bem e... Não tá ganhando. Olha só, meu chroma key aqui tá zoado. Por causa que aqui, ó, o Frank está aí verde, tá ligado? Eu tô sendo atravessado pelo chroma key. Meu Deus, cara. Depois, quando eu acabar essa partida, eu vou trocar de camiseta. Cruz credo, cara. Parece que eu tomei um tiro, ó. Tô furado, cara. Eu tô furado, cara. Não tá legal isso aqui não, hein? Não tinha nem percebido isso. Eu não tinha nem me ligado. Eu falei, nossa, agora que eu olhei ali pro lado, ali pro meu best, eu falei, nossa, eu tomei um tiro. Meu Deus. Eita, boa. Bolão, bolão. Ah, encostou dois aqui em mim. Eu não vi esse segundo cara chegando, mano. Que buesta, velho. Olha, os caras vão fazer o gol, os caras vão fazer o gol. Não vai fazer nada, não. Não vai fazer o gol aqui. Eita, goleirão. Toma. Ah, mentira, cara. Ô, Lucas. Você viu que a bola tava vindo. Antecipa a marcação. Bolão. Ah, mentira que esse cara ganhou na minha frente. Caô. Ah, que cruzamento ruim, maluco. Ai, velho. Ai, não dá, né? Pô, meu time, ai não, né? Um decréscimo só. Já era. Acabou-se. Fim de papo zero a zero. É legal esse resultado? Ajuda a gente. Serve para alguma coisa? É hora do cego jogo. Só tristeza, cara. Só decepção, tá ligado? Achei que ia dar bom. Eis que o goleiro dos caras é o melhor em campo. Tirei seis de nota, assim como quase todo mundo do meu time. Tirando o Harry Kane, que tirou seis e meio. E os zagueiros que tirou cinco. Mas é isso, né? Eu vou fazer o quê, cara? Eu vou fazer o quê? Tem que fazer, cara. É isso aí mesmo. É essa fita aí. Poucas, tá ligado? Agora a gente vai jogar contra o Aston Villa. A semifinal do bagulho é contra o Alves Pihain. O coronavírus aí. Vale a minha Deus. Socorro, Jesus. Livra de mim. Oi, Deus. Sou eu de novo, Senhor. Bom, o bagulho é o seguinte. É jogar para ganhar do Aston Villa, entendeu? E tentar entender como que os caras jogam. Porque a semifinal é contra eles. Então é na final para os caras não, mano. Não troquei a camiseta, hein? Calma aí que eu já vou trocar essa camiseta aí. Calma aí que você entra no jogo aí para eu poder dar a pausa aí e trocar. Porque eu não quero ficar com a marca de tiro aqui, não, cara. Ó, ó, ó. A cara aqui do Frank Stein aqui. Tá toda zoada. Pelo amor de Deus, cara. Minha vida é uma farsa. Bom, já estamos em Kemperson. No Tottenham Stadium. Vamos pular essa entrada aí. Ó, dá pausa aí. Já vou voltar com a camiseta nova melhor. Tá ligado? Calma aí. Bom, voltei agora com a camisa do Osius Borne, olha só. Bom, pelo menos agora ela não dá reflexo, tá ligado? No chroma key. Enfim, partiu. Bora. Espero que o Osius me dê sorte. Vamos lá, Osius Borne. Quanto com você, hein? Não sei se é bem a pessoa que eu poderia contar para ter sorte. Mas vai que, né? Ei? Caraca. Ah, esqueci de fazer um bagulho que me pediram pra caramba aí nos comentários. Para me trocar o cabelo do rapaz aqui. Eu vou trocar, vou trocar. Eu vou trocar o cabelo dele. Calma aí. Deixa acabar essa partida aí que eu vou trocar. Prometo. Não vou esquecer, não. Esqueci no começo, mas agora eu não vou esquecer, não. Porque agora eu já lembrei. Entendeu? Eita, tá lá, Kane. Ah, mano. O Kane não tá dando sorte, hein? Só jogada foda que ele tá fazendo. Eu mesmo já... Olha o Kane, mano. Ele deu uma enganadinha ali. Deu um fake shot. Mas não conseguiu também fazer muita coisa, né? Ó, de cabeça. Passatinho. Faz não, né? Pagou de cabeça nunca, né? Nossa, que golaço, velho. Peguei essa bola. Nossa. Batida seca, mano. De primeira, cara. Essa foi linda, hein? Mano, esse gol foi lindo. Sangue de Jesus tem poder. Olha, olha. Nossa. Olha essa deixadinha do Kane. Toma. Gente, ela foi... Nossa. Foi certeira, velho. Reta. Seca. Eu ia dominar essa bola. Só falei, mano, não vou não, mano. Vai ser de primeira. Se for pro gol, é um golaço. Se for pra fora, pode me xingar. Tá ligado? É nessas. Ou é 8,80. Ou é muito golaço, ou eu erro tudo. Que bom que eu acertei e foi golaço, né? Claro que acelerava. Agora vai tirar o pé. Vai jogar num outro ritmo. Ai, papato. Bora. Eita, não. Toma. Boa. É isso aí. Tinha que eu não marquei lá naquele jogo, lá no primeiro jogo. Marquei agora. Eita. Boa. Vem, vem, vem. Não, cara. Aí, ó. Ah, cara. Eu fui tentar dibrar aí. Eu não sei dibrar, cara. Toma, carrinho. Você dá carrinho. Eita. Acabou-se. Primeiro tempo. 1x0. O gol de Davizão. Ó, a gente teve 60% da posse de bola. Chocamos duas vezes no gol. Damos 50 passes. Estamos 46. A gente tá jogando bem, cara. Tem tudo pra gente acreditar na classificação. Na semifinal, mano. Um jogo que a gente vai ter que vai ser decisivo, né, mano. Pra gente, todo jogo é uma final, cara. Porque a gente tá brigando pelos três títulos, né, mano. Conseguir essa tríplice coroa ia ser histórico. A Premier League é o que tá mais difícil, confesso. O Europa League tem um ponto de facilidade onde a gente tem dois jogos contra cada time de volta e tal. A pele não, né, mano. É ponto corrido, então. Não depende só da gente. Cara, de ganhar nosso jogo. Eu acho que a pele é o campeonato que tá mais difícil pra gente ganhar. Depois é a Europa League. E por último, a Copa Inglesa. Acho que a Copa Inglesa... É mais fácil de ganhar, tá ligado? Esses três que a gente tá disputando. Na minha opinião. Eita! Eita! What the fuck, meu! Ih, lascou! Ih, lascou! Eita! Eita! Agora os caras resolveram jogar, é? A conversa é essa, doido. O que é isso, doido? Os caras começaram a equilibrar o jogo. Sai daí, véi. Ó, os caras vindo. Tá até o Kane ali na, 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 na biqueta da área ali, marcando, véi. Que isso? Ó, ó, apareceu como opção aqui, cara. Aí, véi. Olha, olha, olha isso, cara. O time não trabalha mais a bola, só quer dar bicão agora. Vocês vão tomar um empate, se eles continuarem desse jeito, mano. Olha que virada bonita de jogo, mano. Rolou. Qualidade demais, hein. Qualidade demais, enfim. Eita! Gol contra o Fásio. Era três pontos nosso, velho. A gente tava ganhando três pontos na PL, cara. Pra aquelas... Ah, mano, pra subir na tabela. Não, esse cara, ele quis fazer esse gol, mano. Não foi sem querer. Não foi sem querer. Esse cara cabeceou pra fazer o gol, mano. Te pagaram o quanto, seu pau no... Olha, o pau na lomba do caramba, bicho. Na moral, mano, nós... Nossa, mano, nós tá só seis pontos atrás do Chelsea. Quer dizer, tava, né, mano? Ah, velho, eu não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando nisso. Sério, eu não tô acreditando mesmo nisso, cara. Mais uma bola esticada. Mais uma bola esticada. Olha pra área. Chegou o perigo. Não! Caraca, velho! Ai, senhor, por que, Deus? Por que? Ah, mano, esse gol contra aí, nada a ver, mano. Nada com nada, velho. Sério, na moral, não tô acreditando que esse maluco fez isso com a gente, mano. Acabou com a nossa vida, cara. É maluco otário, mano. Na moral. Ai, como é que eu quero ganhar os bagulhos se meu time... Não dá, clã, não dá. Eu vou trocar meu cabelo ali, porque não dá não, cara. Aí, ó, pronto. Lancei o cabelinho aqui. Pá, cortou o cabelo. Mandou aqui o risquinho de bandido aqui do lado. Tá bom, tá nice. Vai ficar assim o cabelinho. E eu vou trocar também a chuteira dele. Vamos com a outra Nike aí bonita pra nós. O bagulho é essa Nike rosa aqui, hein. Já era, vai ser essa daqui mesmo. Poucas. Bom, agora é jogar aí contra o... Borussia... Vladesch aí, sei lá, das quantas. Até lançar a Braba, né, meu parceiro? Só bora. Agora ainda tá em casa. O primeiro jogo ainda jogou bem fora de casa. Vamos tentar repetir a mesma atuação agora dentro de casa. Ué, rapaz, estamos em Camperson no Ibrox. Ué, por que a gente não tá no TV Stadium? A gente tá no... X, 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 x. Esse Ibrox Stadium aí é o estádio do Ranges lá. Do Ranges não sei o quê. Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Ai, meu Deus. Olha aí. Mas que eu peguei essa bola aqui na raça, hein. Esse embolou faz gol pra caramba, hein, mano. Vamos, linha de fundo. Eita, por que sempre encostar dois aqui em mim? De fundo. Por que, cara? Chegou perigosamente. Meu Deus. Meu Deus. Que gol. Mano, eu tô ficando especialista nesse gol, hein. Mandei calmar. Porque eu tô aqui. Toma. Mano. Lá contra o Milan eu fiz o mesmo... Não. Esse aí eu acho que foi mais de longe. Mano. Tô especialista nisso aqui, velho. Perfeitinha, cara. Dois gols já assim. Dois, tá? Olha. Vai tá um. Mandei os caras calmar. Bom, depois de um golaço desse, né. Bora continuar. Você é louco. Tava até pegando umas thumb ali pra me fazer. Tinha uns... Skylight ali, dessa batida ali. Porque, pelo amor de Deus, que coisa linda, cara. Tô ficando bem, hein. Será que eu vou ficar especialista nesse chute aí? Que nem o Coutinho, né? Que nem o Cacá era. Perdi o time. Chegou. Eita. Ah, Kane. Não tá rolando, né. Ah, não. Aí é foda. Aí é foda. Porque eu queria dar assistência pro Kane. Mas aí não foi assistência minha. Pode estar me complicando, hein, Kane. Na moral. Como é que... Mano, como é que o Kane perdeu esse gol no primeiro chute, cara? Tá 2x0 pra nós? Tá 2x0 pra nós? Tô feliz. Tô contente. Mas eu queria que esse gol do Kane fosse com assistência minha. Ah, o Kane tá amassando. Como eu proceder, cara. Isso não tá me ajudando, Kane. Kane. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Hum, agora eu fui... Agora eu fui como? Fominha, tá ligado? Eu fui egoísta. Ter... Ter dado o passe na área talvez teria sido a melhor opção. Eu vi o Bergwin entrando na área ali, mano. Agora você vai fazer, né, Kane? Isso! Mas também depois de um passe desse, pelo amor de Deus também, né. Se não faz, poder se passe com vontade. Eu falei, mano, você vai fazer esse gol agora, meu parceiro. Ah, você vai. Ah, você vai fazer esse gol com assistência minha. Mano, pelo amor de Deus. Até parece que eu não vou... Tô falando. É gol e assistência do mesmo jogo que é pra sair consagrado. Mano, eu quero aumentar minhas participações em gols em mil por cento, tá ligado, cara? É pra fazer história, mano. É pra fazer história, fio. É pra ser o maior de todos, tá ligado? Toma. Ah, eita, passou. Faz o berguinho. Não fez, velho. Ó, vai acabar já o primeiro tempo. Ranky, 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 Ranky. É o nome daquele patrocínio que tá ali do lado? Não sei. 3x0 pra nós e tamo jogando muita buela. Meu Deus. Tô falando, cara. O mais difícil aí de ganhar vai ser a PL, cara. Porque aí, que nem eu falei, tem os dois jogos. O primeiro jogo a gente jogou bem, mas não conseguiu ganhar. Mas o segundo a gente tá ganhando, tá classificando, tá na próxima fase. Tá tudo safe. Opa. Fazer o que ele? Fazer? O que ele não tá me ajudando, cara? O que ele não tá querendo me ajudar? Mano, já era pra mim ter dado 3 assistências já. Só hoje, tá ligado? 3. 3 assist... Era pra mim ter dado 3 assistências, cara. 3 assistências. Só hoje. O que ele não tá me ajudando, cara? É impressionante. Eu tô fazendo tudo, cara. Eu roubei a bola, corri na frente do zagueiro, briguei com o zagueiro, dei o passo pro Kane e ele perdeu o gol. É foda, hein? Aí é osso, cara. Porque eu tô querendo, tá ligado? Eu tô querendo entrar pra história. Eu tô querendo ser o maior de todos. Mas o Kane não tá querendo deixar, mano. Será que o Kane tá me boicotando? Pra fazer, Kane? Meu Deus, achei que ele não ia fazer, cara. Puta merda. Toma, um hat-trick do Kane. E desses 3 gols, 2 foi assistência minha, né? Hoje tá massacrando os caras. 5x0. Toma, quase que o goleiro cata. Quase que o Kane perde o gol, né? 5x0. Eu vou fazer mais um meu. Meu Deus. Vou muito, vou muito. Enfim, essa é a minha opinião sobre rivalidades e adversários mais fracos. É legal, é legal. Mas uma hora... Não dá pra jogar futebol sozinho, cara. Viu? Não dá. Eita. Eita. Oxi. Eita, meu Deus do céu. Foi sem querer, Juizão. Foi sem querer. Essa daqui não era pra amarela. Não era pra amarela. Não foi sem querer. O cara do Juiz. O Juiz veio bravo pra cima de mim. Foi sem querer, cara. Só não queria deixar ele... Mas eu fui na bola, mano. Eu acho que não tinha nem que ter sido falta, hein? Falar pra tu que eu acho que nem falta foi isso aí, hein? Acabou. A gente massacrou os malucos. 5x0, velho. Uts. Puts vida, maluco. Que passeio. Harry Kane tirou 8,5 de nota. Tirei 7,5. Tirei uma nota boa. Foi a segunda maior nota, né? A maior nota foi do Harry Kane. E a minha foi a segunda maior nota. 7,5. Mas tá bom. A gente jogou bem. Foi uma dupla boa de ataque. Mesmo o Kane perdendo muita chance. De gol que eu dei pra ele. Passou quem? Passou o Olympique de Marseille. Leicester. Nossa. Passou o Kai. Civa do Harta Berlin. Passou o Feyenoord de Rotterdam. A gente. O Kroosnodar. Arsenal. O Mônaco. E o Bayern Levin Kielsen. Levin Kielsen. Caraca, são 50 participações em gols. Em 43 partidas, mano. A média tá alta pra caramba, velho. Né? Ô média boa que não é tá, hein, fi? Todos esperam muito do artilheiro. Ha, lógico, né, fi? Nesse exato momento eu tenho as mesmas 43 partidas que eu fiz no Parma. Fiz um gol a mais, né? Nesse mesmo período. E dei as mesmas quantidades de assistência. 22 assistências. Mas eu fiz um gol a mais do que eu tinha feito no Parma. Isso é muito bom. E eu tô a dois jogos a menos da quantidade de jogos que eu fiz no Everton. E eu tenho um gol a menos, mas duas assistências a mais. Ou seja, se eu marcar no próximo jogo, eu empato a quantidade de gols. Fiz mais assistências e menos tempo. Muito interessante. Muito interessante. É isso, cara. Nossa, muito bom. A gente tá conseguindo manter uma média boa, tá ligado? Independente do time que a gente tá. A gente tava no Parma. Nosso primeiro time a gente foi muito bem. No Everton a gente conseguiu manter. E no Tottenham a gente tá mantendo novamente. Muito bom, cara. Muito consistente as atuações do Davi. É um jogador que oscila pouco. Mesmo quando oscila ele consegue se recuperar depois. Então muito interessante. A média é muito interessante. Opa, estamos em Kemperson. Aí no Murnukes Stadia. O estádio do Rolf Hampton. E bora lá, né, fi? Partiu partindo. Vamos tentar ganhar essa partida aí, clã. Porque é fogo, mano. A pele tá terminando já. Daqui a pouco acaba. Eu queria muito ser campeão da pele. Nossa, Kane. Cabeceou mal demais. Horrível. Não, foi ruim essa cabeçada aí. Horrível. Rui toda. Rui toda. Na hora do passe, foi infeliz. Eeeh, que isso? Foi boa bola, hein? Fazer o gol, Kane. Fazer o gol, Kane. Isso, moleque. Aí, até que enfim o cara tá aceitando minhas assistências, fi. Toma. Então vai, toma. Tô zafada. Ai, véi. Tem um moleque que joga com nós, cara. Que eu jogo... Eu jogo o Codizinho, faz uma fobia. Vários joguinhos com esse moleque aí. Que é o Zé. Ou o Loki. Olha, não sei se você tá assistindo esse vídeo, Loki. Espero que esteja. Mas esse... Vai, toma. Foi isso uma homenagem. Meu Deus, cara. Quase que a gente tomou o gol. Tava desacreditando aqui nesse lance. E a bola bateu na trave. Quase foi o gol. Ah, mano. Será que a gente vai tomar um empate, cara? Ah, mano. Não quero empatar, não. Com o Rofenhampton, mano. Toma. Vem tranquilo. Não se afobar, não. Opa. Sofreu uma falta aqui, juizão. Ô, juiz. Você engoliu a pito. Foi pra garra ruim. Olha lá. A gente vai tomar gol do Cutrone. Meu goleiro é monstro. Meu goleiro é brabo. Quem vai tomar gol do Cutrone? Quem é Cutrone na fila do pão? Desconheço, Cutrone. Desconheço. Desconheço. Boa em jogo. Começa o segundo tempo. Davi. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Ai. Tu saiu errado o cortezinho. E já vai acelerando aqui na frente. Ai, meu. A única jogada diferenciada que eu sei fazer. Olha esse maluco. A cara desse maluco. Parece um bebezinho, véi. Que porcaria é essa, véi. Falar em bebezinho. Haaland que ganhou o Golden Boy, hein. Merecido, mano. Mereceu, mereceu. Moleque joga demais, mesmo. Olha para a área. Bola perigosa. Bola perigosa. Ai, Rui Patrício. Caô. Eu acho que o Alexandre Pato já ganhou o Golden Boy, hein. Bola perigosa, venenosa, difícil. Só não estou enganado. Toma. Não. Eu acho que dos moleques, mano, que estavam concorrendo. Estavam concorrendo o Sancho, o Assofate, o Rodrigo, o Vinícius Júnior. Eu acho que de todos esses, o mais consistente é ele mesmo, cara. Toma. Ai, Rui Patrício. Mas hoje você está aqui para não deixar fazer gol, hein. Caraca, maluco. O que eu fiz para você, velho? Gol. Isso. Boa time. Primeiro gol que eu dei o cruzamento perfeito ali na área. Os caras fizeram de cabeça, hein. Olha. Nossa, que escanteio bem cobrado, hein. Na cabeça do Dyer, mano. Perfeito esse cruzamento. Escanteio bem cobrado. Escanteio formoso, maravilhoso. É isso. Será que meu microfone está muito longe de mim? Você estava me escutando legal, será? Não sei. Agora eu olhei aqui para baixo e falei assim, nossa, meu microfone parece um pouco distante de mim. Será que estava? Não sei. Se estava, perdão. Agora não está mais. Mas enfim. Fazer o que, velho? Fazer o que, velho? Tem muito o que fazer. Espero que o Liverpool e o Chelsea tenham perdido. que o juiz não marca a falta. Tomara que eles tenham jogado entre si e tenham empatado. Nossa, que golaço do maluco que tem cara de criança. Olha lá, mano. O maluco parece ser uma criancinha de seis anos, velho. Olha, mas olha o golaço. Criancinha, mas tem qualitar, filho. Poucas ideias. O cara de bebê aí é poucas ideias, filho. Cheio de veneno. Eita. Mas já precisa empatar no último lance do jogo? Faz o cruzamento para a área. Mas não está fácil para sair jogando, não. Isso. Acabou-se. Conseguimos ganhar. 2x1. Gol do Kinn e gol do Dyer. Não consegui fazer o meu, mas dei duas assistências. Eu participei dos dois gols. Independentemente de ter feito o gol ou não, né? Eu dei a assistência. Tirei sete de nota. Só perdi para o Harry Kane, que tirou sete e meio. Mas tudo bem. Estamos a um ponto somente do Liverpool. E estamos encostando no Chelsea, mano. Está difícil, mas tem que acreditar, né, mano? Olha só, mano. Já fiz quase 100 gols, hein? Fiz 84 gols na carreira em 132 partidas e 66 assistências. Caraca, o maluco é embaçado mesmo. Bom, agora a gente vai ter jogo aí contra o Aston Villa pelas semifinais da Copa Inglesa. Vamos ver quem vai para a final. Espero que o Tottenham, né? É o mínimo que eu espero do Tottenham. Sei lá. Você olha para o Tottenham e o Aston Villa, você espera que o Tottenham classifique, né? No mínimo. Estamos em Camperson, no Tottenham Stadium. E a bola vai rolar. Bora. Rola a bola no gravador perdido do Tottenham Stadium. Ó, toma. Eita. Só que eu acho que esse jogo não tinha que ser no Tottenham Stadium, não, mano. Não tinha que ser no estádio... neutro, mano. Porque não é jogo de ida e volta, é um jogo só, tá ligado? Davies. Prendeu o jogo atrás. Ô, falta aqui, Juizão. É foda, maluco. É foda, maluco. Mano, a gente ia tomar... Isso aí ia ser gol contra, não ia ser? Certeza que ia ser gol contra. Ah, vai se... Na moral. Meu time tá querendo dar classificação para os homens. Vamos, pegou essa bola aí, pegou essa bola aí, pegou essa bola aí, velho. Vamos, Kane. Tá dentro. Ai, Kane de cabeça. Não. Ai, meu Deus. Ô, Deus. Respira, 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 respira. Calma. Que, cara? Por que esse zagueiro corre mais que eu, velho? Toma. Dá carrinho no Kane mesmo, foda-se. Poucas. Já abriu lá na direita. Até dá pra chutar no gol. Bola perigosa posição. Não. Não. Pra fora. Não, mentira. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Zero a zero no placar. Velho, eu não tô acreditando que eu não fiz esse gol. Eu não tô acreditando. Sinceramente, eu não tô mesmo crendo nisso. Que ferro, hein, fio. Ai, parabéns, time. Parabéns, mano. Parabéns. Era disso mesmo que eu não tava precisando. Tregar uma falta de graça pros caras. Olha, mano. Quase que... Olha, quase que deu merda. Nem nosso goleiro titular que tá no gol, velho. Vocês fazendo uma porcaria dessa. Seus otários. E lá vai nós pra essa prorrogação. Meu Deus do céu, cara. Agora o jogo está reiniciado. É mesmo, hein? Que isso, cara? Os caras só sabem fazer isso, cara. Quando o time tá perdendo, é só isso. É só lançamento. Os caras não sabem trabalhar a bola. Não sabem fazer nada. Que isso, mano? Esse zagueiro aí, cara. Não erra um lance? Que isso? Nossa. Toma. Que isso, cara? Ai, meu Deus, cara. Que passe de porra foi esse, carai? Ah, mano. Eu fico nervoso. Posta foi que esse maluco fez, mano. Tá ficando retardado, mano. A bola tava com a gente, mano. A lei do... Da vantagem, o juiz desconhece, né? Claramente. Olha que boa, moleque. Olha de quem. Olha de quem. Foi pra... Entrou no concreto da torcida ali. Não quis nem saber. Olha de quem. Olha de quem. Na prorrogação, o moleque decide o jogo. Pode ter sido da classificação. Olha de quem. Olha de quem. A torcida vai ao delírio com ele. Olha de quem. Acreditou na jogada. Acreditou no lance individual. Foi... O monstro sagrado define a partida. E se inverteu, né? As posições. O Kane abriu ali na esquerda. O Davizão apareceu aqui no meio como um atacante. Um centroavante. Recebeu a bola. Fez o gol. Tamo na frente. Tamo ganhando. É poucas. Procure um jogador mais decisivo que o Davi no mundo. E fale miseravelmente. Não tem. Não existe. Tá lá, moleque. Aos 120 minutos. Haja a perna pra correr. Fez o gol. Monstro sagrado. Mito mitoso. Que isso, hein? Você joga, hein, Fih? Você joga, hein? Você joga, hein? Chegar. Ufa. Joga e joga. Tirou a melhor nota do jogo. Merecidamente, ele junto com o goleiro foram os dois melhores. E eu concordo plenamente. E é isso, cara. E passou o Arsenal também, 1x0. Então a final vai ser Tottenham e Arsenal. A final da Copa inglesa. Comandante do ataque. É o meu apelido. Tá bom. Você tá falando, né? Ué. Quem sou eu também pra falar que não? Você que tá falando. Queremos experimentar muita coisa. Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? De novo? Bom, então é isso. Agora eu tô com os mesmos nos 45 jogos do Everton. Fiz a mesma quantidade de gols. E 4 assistências a mais. Então, tecnicamente, em participação de gols eu fui muito mais efetivo. Né? No Tottenham. Isso é muito interessante. Houve uma evolução, né? Então, eu tô bem contente, cara. Tô contente com esses números. Tô bem contente com o que tá sendo feito, né? Com a carreira do Davi. Como ela tá sendo conduzida. A forma como que ela tá sendo encaminhada. Tem tudo pra poder ganhar até o melhor do mundo futuramente. Tá jogando muita bola pra isso. E quem sabe pode até acontecer, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário pra ver como é que vai estar o próximo vídeo. Esses jogos aí com o Portugal eu vou ter que jogar. Não vai ter jeito. Então, 1, 2, 3, 4. E aí... Eita, ferro. Mas aí eu pego o Arsenal em todo... Eu pego o Arsenal na PL. Eu pego o Arsenal na final da Copa Inglesa. E pego o Arsenal nas quartas de finais da Europa League. Ah, e é osso pra mim também. Isso me complica, né, jogo? Pelo amor... Pô, você não quer... Tá bom, esquece. Eu não vou falar nada. Enfim. O que eu vou falar é que esse vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo vai terminar aqui. A gente... Tem... É... Chance de ganhar a PL a gente tem, mas é complicado. Acho que a gente tem que focar agora em tentar ganhar a Europa League. E... Ganhar a Copa Inglesa, cara. É o jeito. Porque a... A PL vai ser osso. Mas a gente batalhou. A gente tentou pra caramba. E é isso, mano. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Se curtiu, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ative as notificações. É vídeo novo todo dia, sete e meia da noite, aqui no YouTube, cara. Então eu conto com você. Conto com a sua inscrição pra ajudar a gente a continuar crescendo. Conto com o seu like. Com o seu compartilhamento. E com o seu comentário também. Me pede aí pra gente fazer alguma coisa aqui. Que nem me pediram pra me trocar o cabelo. Eu troquei o cabelo aí do rapaz aí. Espero que vocês tenham curtido esse novo visual do homem, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu pela presença. É nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui.